Música Vamos lá galera, aqui está o 9 do nosso 11º simulário de matemática visando o concurso da época. Dado um triângulo escaleno, cujos lados são 6, 4 e x, quantos triângulos existem se o valor de x é inteiro? Então olha só o que acontece, primeira coisa que eu tenho que lembrar, o triângulo ele é escaleno, se o triângulo ele é escaleno, ele não pode ter os lados o que? Porque o triângulo é escaleno, possui todos os lados diferentes, então o triângulo é escaleno, beleza, todos os lados são diferentes, são distintos, primeira coisa que eu vou lembrar. Outra coisa, eu tenho que fazer condição para que um triângulo exista, então nesse caso eu tenho o seguinte, o lado que eu quero saber x, ele tem que ser menor que a soma, e por sua vez ele tem que ser maior que a diferença ou o módulo da diferença, né, dos outros dois lados, que você pode pegar 4 menos 6 ou 6 menos 4, que o valor absoluto vai ser o mesmo. Então aqui eu tenho 6 menos 4 dá 2, o valor absoluto é 2, né, então x é maior que 2 e x menor que 6 mais 4 dá 10, então x é qualquer valor maior que 2 e menor que 10 inteiro, né, valor inteiro. Então olha só, o que você tem que perceber? Que o x, ele está variando de 3 até 9, tá, então vou escrever todos aqui para você perceber, tá, se fosse uma questão com um número muito grande, né, um intervalo muito grande, não ia escrever todos, ia fazer de outra maneira, então aqui ó, o x ele pode ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, calma. Eu falei que ele pode ser, eu não falei que ele é, então de acordo com o enunciado, o triângulo tem que ser escaleno, então se o x for 4, ele será um triângulo isóis, com um lado 4, 4 e 6. Se o x for 6, ele será outro triângulo isóis, com dois lados iguais a 6 e o terceiro lado igual a 4, beleza? Então, o 6 não pode ser e o 4 também. Então o x, ele só admite os seguintes valores, 3, 5, 7, 8, 9. Então o x, ele tem 5 valores distintos. Gabarito letra B, gabarito procede.